Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Reinaldo Lima E vamos aqui para mais um vídeo de Iconic Moments do PES 2021 Coisa que todos nós gostamos, né? Quando vem aquela tela rosa lá, porra, emoção, porra, sobe Bom galera, mas antes só avisando, conforme eu falei no último vídeo Esses jogadores, esses packs dos times que estão vindo aí, são previsões E não necessariamente vão estar na mesma ordem que eu vou apresentar aqui E claro, assim como aconteceu em janeiro, que também aconteceu em dezembro Pode vir um outro pack aí, vim dentro dos que eu vou falar aqui, que não estava planejado Como foi em janeiro, eu disse que vinha três packs e do nada veio um pack do Barcelona por cima Então, pode acontecer, tá? E galera, aproveitando, obrigado muito pelo feedback nas lives, dos vídeos também de Iconic Moments Quero agradecer bastante aí pela subida que teve de views e inscritos aqui no canal E você que está vindo aqui pela primeira vez, convido você a deixar um gostei aqui no vídeo E se inscrever para não perder os próximos conteúdos Vamos lá para os jogadores Bom, tá lá galera, então Primeiramente vamos ter aí o... Repetindo o pack do Bayer, né? A caixa do Bayer Tendo os mesmos jogadores, eu coloco aí para vocês Beckenbauer, Rummenigge e Matthaus, os mesmos jogadores que vieram no pack passado Aí a sua primeira coluna à esquerda, as cartas no primeiro nível Aí depois vem eles no último nível E aí, como a gente pode ver aí no desenho, com a aplicação do uniforme do Bayern de Munique Você colocando o uniforme no seu time do MyClub Os jogadores no overall máximo sobem mais um pouco, né? O Beckenbauer sobe de 96 para 99 O Rummenigge como SA sobe de 98 para 100 Mas ele como CA vai até 101 É uma excelente carta Aliás, esse pack aqui do Bayer que eu vou falar depois são os melhores packs do jogo E aí o Lothar Matthaus indo do nível 94 ao 97 Aí você pode perguntar Mas Rinaldo, e o Elber e o Lizarra Azul que estiveram no PES 2020? Até o momento não há nada sobre o Elber e o Lizarra Azul como novas cartas para o PES 2021 Temos o Elber na loja do eFootballPoint Mas lembrando, todas as cartas que eram do PES 2020 não estão se repetindo nos packs de Iconic Moments do PES 2021 Isso até é assunto para um outro vídeo Todas essas cartas aqui, por exemplo No PES 2020 tivemos cartas do Beckenbauer e do Rummenigge Estiveram também no bônus veterano Só que essas cartas aqui são diferentes A foto é diferente Os atributos ali são Ali praticamente iguais Mas são outras cartas, tá? Então, prevista aí para fevereiro Podendo ser logo na primeira semana Ou no decorrer do mês Novamente aí o pack do Bayern de Munique Uma ótima oportunidade aí para tirar aquele jogador Se você não conseguiu ou não tinha um jogo quando teve o pack na primeira vez Vamos agora para o próximo time Bom, galera, tá lá, hein? Conforme eu deixei na thumbnail Será que agora vai, meu? Tá aí o Milan Que estava previsto para janeiro Não veio, né? De janeiro tiver mais um pack do Barcelona Foi bom até, tá? Gostei do Xavi e do Iniesta O Rupuol repetiu Tivemos aí depois o pack da Juventus Com a novidade do Pirlo Mas tá aí o Milan seguindo na previsão de vir aí Então vamos ver se vem finalmente em fevereiro Vou deixar aqui também, ó Quando eu falei dele na previsão para janeiro Eu falei um pouco de cada carta Vocês podem ver no vídeo aqui Mas resumidamente Além do Bayern de Munique Esse aqui é um dos melhores packs do jogo De Iconic Moments Pode vir lá o Van Basten É muito parecido com o Van Basten 2020 Eu tenho ele do bônus veterano Não me interessa tirar ele novamente Mas eu vou correr atrás do Gullit E principalmente do Raika O melhor volante do jogo na minha opinião Então tá lá Da sua esquerda aí à direita Primeira coluna O Basten e o Gullit E o Raika no primeiro nível Na coluna a seguir Eles no último nível E aí conforme o desenho Com a inserção do uniforme do Milan Eles com o boost aí Aumentando um pouco o overall, né? O Basten aumenta dois níveis O Gullit dois E o... Perdão, três E o Raika também aumenta três Cara, eu quero muito o Raika Pra botar no meu time No PS 2020 E eu tinha o Vieira Tirei o Raika E o Raika simplesmente Eu jogava com o volante também E o Raika simplesmente botou O Vieira no banco E ainda Ele atua na zaga muito melhor também Que o Vieira Então é um jogador assim Volante versátil Um dos melhores jogadores do jogo Lembrando pessoal Vou deixar aí no primeiro link Na descrição O site do PES Master Melhor database do PES Foi daí que eu colhi essas informações E antes de continuar aqui Achei até de perguntar Se vocês acham legal De repente uma live Explicando cada jogador Abrindo ali no detalhe Os overalls de cada jogador Aí deixa aqui no comentário Se você acha essa ideia Vou aí a gente aplica Antes de cada caixa Valeu Vamos então pro próximo time Tá lá pessoal Novo pack aqui Do Manchester United Com uma grande novidade Que eu vou querer buscar Bastante também Temos lá então Diego Forlan Diego Forlan Que no PES 2020 Era jogador Teve uma carta Da Atlético no Madrid Tem uma carta Essa mesma carta Está disponível Na loja do eFootballPoints E agora vamos ter Mais um Forlan Agora pelo Manchester United E eu vou querer muito Apesar do meu time Já estar cheio de atacantes Eu vou querer bastante Essa carta Porque Cara Eu adorava o Forlan Cara Eu era muito fã dele E ele no Manchester Jogou demais Aliás cara Todo time No Villarreal No Atlético no Madrid No Internacional No Manchester E o Manchester Cara Nossa Eu acho que Eu vi muito Ele fazer muito gol Assim direto Tive muita oportunidade De ver ele jogar Bastante Então Eu vou tentar Tirar essa carta Você vê ele Começa no 90 E vai ao 97 Cara É um aumento De 7 níveis E com o uniforme Do Manchester Ele vai ao 99 Imagina montar Um squad Do Manchester Cara Sensacional Temos aí Também Novas cartas Lembrando o Forlan Novidade Como Manchester No PES 2021 Vai ter uma outra Carta nova do Forlan Com o Atlético de Madrid Além da carta Que tem na loja De Football Points E aí Nós Temos aí também O Geeks Ryan Geeks Uma nova carta dele Começando com 90 Indo até 95 Jogando com o MLE E com o uniforme Não aumenta muito Aumenta só um ponto Vai a 96 E o Irving Lateral esquerdo Começando com 90 Ainda 94 Com o uniforme Conforme o desenho Ainda 96 Aí você fala Nossa Rinaldo As cartas geralmente São parecidas Independente do time Já tem o O Irving E o Forlan Na loja de Football Points É Não é Jogada da Konami Então Botar Ele como Packer Pra Iconic Moments Assim como tem o Pirlo É Eu vi muita gente Falando isso do Pirlo Agora também né Tem o Pirlo Na caixa de Football Points E tem o Pirlo No Pack Da Juventus Só que galera São Até a aparência Até a aparência Deles São diferentes As cartas São parecidos Mas é aquele negócio Você Tem a oportunidade De comprar aquele jogador Com 26 mil Pontos E futebol pontos Ou você Uma média ali De 2 mil moedas Tira aquele jogador Atenção Não estou querendo dizer Que você pode Comprar 2 mil moedas E com certeza Você vai tirar o Iconic Não Tanto que é que Eu já tirei uma Iconic Depois de 3 mil moedas E E no Pack Do Bayern de Munique Com 200 moedas Eu tirei o Rummenig Então Pode acontecer As vezes O cara com 100 moedas Logo o primeiro tiro Ali tira o jogador Que tem no Futebol e Pontes E aí você tem Uma oportunidade De gastar Aqueles 26 mil pontos Em média Com outro jogador Que você estava em dúvida Então é uma boa Esse Pack aqui Do Munster É muito bom Enquanto não vem O Roberto Carlos Que eu não sei Se vai ter uma carta Do PES 2021 Ou o Legend dele Vou tentar Esse Pack Aqui mais pelo Irving E pelo Forlan Se eu tirar o Giggs Eu já vou juntando E monto um squad Do Manchester United Esses então São os Iconic Moments De Bairro de Munique Milan E Manchester United Previstos para Fevereiro Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Conforme o vídeo Lá de Janeiro Eu dei uma mudança No layout Da apresentação Dos jogadores Eu particularmente Bacana Espero que vocês Tenham gostado Também E relembrando Se vocês acharem Legal Ou um vídeo Ou uma live Para a gente Detalhar cada jogador Para a gente Tomar muito tempo Do vídeo Poste aqui no comentário Se você acha Uma boa ideia E aí pessoal Aproveita E diga aqui Nos comentários Qual jogador Qual time Você vai tirar Os três jogadores Ou um deles Ou você não vai Gastar as moedas Esse mês Poste aqui no comentário E muito obrigado Para acompanhar Até aqui pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu